E tempestade. Estamos agora no quarto vídeo do dia de hoje, quarto vídeo da sequência da nossa série. Agora a baroleira do caramba. Vai pegando fogo, vai pegando fogo. A baroleira atrapalhou. Sai aí, filho. Tem que tirar aqui agora. Olha aí, as coisas estão atrapalhando agora, hein. Pegar a máquina de solda tudo, a beneficada. Ih, pegou fogo de novo. Tem que consertar logo, só não tá lascado. Tá pegando fogo. A barra vai subindo ali, pessoal. Não sei se dá pra ver na primeira barra. Tá vendo a energia ali, que é o negócio da energia. A barra vai subindo, tá pegando fogo lá em cima agora, tá. Nossa, a mãe vai, tá. Vai, tá dando, cara. Paguei fogo, gente. Não foguei nada. Ah, meu. Eu soltei a mangueira e não apagou. Ih, tem que pegar um fogo lá atrás também. Lascou. Ai, meu. Esse elevador tá chato, cara. Aí tá pegando fogo de novo, cara. Não vence, não. Ah, meu. Eu soltei a mangueira, cara. Nossa, eu não tô conseguindo consertar o negócio, cara. Vai, desce, meu querido. Vai, desce, meu querido. Tá atrapalhando aí. Vai ferrar comigo o negócio que vem lá. O elevador é uma merda, esse elevador, cara. Ele para lá. Eu não tô conseguindo consertar. Olha lá, não apaga o fogo, cara. Meu Deus. Vai que vai moer com o negócio. Não apaga, cara. Não apaga. Não tá apagando o fogo. Olha lá, não apaga, não. Eu vou ter que vir com a máquina de solda, possível. Pegando fogo. Faço fogo. Então conserto. Vamos tá consertando lá o negócio, cara. Nossa, tá até errado. Eu tô pegando fogo. Deixa eu ver se conserta aqui. Conserta não. Tá pegando fogo. Não conserta, cara. Meu Deus. Tá tudo pegando fogo, cara. Tudo pegando fogo. Acertar isso primeiro, não tô com o que fazer. Tá bem devagar, não sei não se dá pra acertar mais. Deu nada. Pegou fogo, né, bicho? O que faz, não? Ai, tá pegando fogo de novo. Tá tendo conserto. Tá, não é. Tá boa água, cara. E agora? Errou. Explodiu. Ah, tava na cara, né, meu? O que aconteceu isso? Explodiu, morro. Conseguimos explodir a máquina, cara. Campeão, hein? Não teve o que fazer. Não sei nem por que que explodiu. Passa, derrotou pra trás, hein? Conseguimos estourar a máquina, cara. Campeão, hein? Campeão. Nem sei o nome de salvou agora. Meu Deus do céu. Eu não usei nessas tranqueiras, hein? Ó, e tem que tá preocupado com aquelas energias vermelhas lá. Pessoal, que pegou fogo em tudo. Né? No, 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 no negócio do coletor de energia. Não tem o que fazer, cara. E agora a gente tá só com esse tambor doido aí. Energia aí, pra usar. Por isso que é bom usar só a vela, às vezes. Mas não dá pra usar toda hora a vela, né? Estamos no quarto vídeo de hoje. Conseguimos explodir a máquina, né? É, o vento parece que tem vento, mas o vento tá ao contrário, né? E não vai, não vai ajudar a gente, tá vendo? Vai ter que usar aqui, ó. Eu não sei nem o que fez a gente explodir. Eu acho que foi o raio. E eu não consegui sair dela, acabou explodindo. Porque se não vai, tudo, aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? E aí, essa região aqui, ó. Olha lá, já tá danificado lá em cima, tá vendo? Ah, já começou a pegar fogo, não tem o que fazer, cara. Pega fogo do nada, cara. Não sabe nem pra que que tá pegando esse fogo, né? Não sabe nem pra que que tá pegando fogo, Renan. Tá doido? Tá doido? Olha lá, tá pegando fogo, pega fogo, você não consegue consertar, cara. Olha lá, tá quebrado embaixo de novo. Essa boia merda aqui não para, cara. Freia, meu. Aqui consertou. Lá em cima eu não tô conseguindo consertar, não, cara. Tá dentro de um pau o negócio não, você não tá parando, cara. Olha lá, meu amigo, para as tranquila de barco, chato. Ele não para, eu não consigo pagar, cara. Tá lá ainda, eu não consigo pagar o fogo, cara. Eu não consigo. Não apaga o fogo, meu. O que aconteceu nessa bordela, se vai que não apaga o fogo? Eu não entendi. Ah, lá, tá quebrado embaixo de novo, cara. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo nessa bordela, cara? Sai daí, porcaria, sai daí. Vai ferrar tudo de novo, não tem como. Não apaga, cara. Vai acabar a água e não apaga. Aí tá pegando fogo em tudo, filha da... Eu ia xingar, já. Pega o cabelo e consertar o negócio, tá pegando fogo em tudo, meu. Não vai, cara. Não consigo sair de onde tá parado. Aí travou aí. Nossa, agora é fogo. O que aconteceu aqui, cara? Eu não entendi até agora, meu. Pega fogo do nada, cara. Meu amigo. Não tem o que fazer, cara. Vai explodir de novo. Olha lá em cima, tá ferrado, meu. É chuva de pedra que tá dando. Por isso eu não tô conseguindo consertar. A chuva de pedra ferrou comigo. A hora eu descobri o que tá acontecendo. Acabou a água agora. Não tem o que fazer, cara. Não tem combustível, ferrou. Por isso eu nem faço. A chuva de pedra que tá ferrando com a gente. Não passa aqui, cara. Nossa, porra. Eu não posso passar nesse pedaço, nós. Tá vendo? A gente toma a chuva de pedra do nada, cara. Eu quis vir passar por essa chuva rápida. Eu não posso passar aqui. Ah, morri lá em cima. Tá nóis. Eu não posso passar aqui, cara. Meu Deus, de novo. O que é o que fazer? Tem que chegar nesse telhado aí, ó. Tá enroscando o negócio duro, hein. A embarcação, né. Eu vou colocar bastante combustível agora. Já tá com combustível. E tentar passar, cara. Correndo. O que eu tenho que fazer? Eu não ia ir correndo de jeito, né. Correndo aí, que eu não entendo. Tá tudo, ó. Tá tudo consertado, tá vendo? Só que você já entra tomando. Não tem como, cara. Eu vou botar isso aqui pra cá, né. E passar as coisas que estão atrapalhando aqui na frente. Pra cá. Porque eu vi que já é roscando aqui na série, né. Você entra, você começa e já começa a tomar uma chuva violenta de pedra, cara. E não tem o que fazer, cara. Se tivesse a vela, aí era diferente. Porque dava pra ir mais rápido, né. Mas não tem a vela. A vela não ajuda a gente, ó. Tá vendo? A vela tem vento, mas ela não vai, ó. Tá vendo? Não vai. Então. Tem como. Aqui é. Tem que vir no embalo. E já ir no embalo. E escorrendo no embalo. Vai começar a chuva de pedra. Começa a pegar fogo em tudo, cara. Tudo. Acaba. Acaba tudo. Ela já tá chuva de pedra. Ela começa a afetar tudo. Ela já tá glorificado lá, ó. Vai ficar aqui, ó. Não consegui apagar essas coisas aí. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Rosca aí, caramba. E já tá ferrando comigo lá, já. Cadê que tá pegando fogo aqui que eu não tô vendo? Não abre, não sai daí, cara. Não sai, meu Deus. A máquina quer descer essa praga, cara. Meu Deus do céu, como enrola essa parte, cara. Tá pagando pau nessa parte, hein. Meu Deus do céu, que isso? Não é tão difícil assim não, cara. Tô doido que é tão difícil assim isso. É eu que fico dormindo, né. Tô dormindo pra ir pra um negocinho aqui que não é pra apanhar assim, tá louco, rapaz. Isso é fora, meu. Ai, tá descendo a merda. Não desce, não desce, meu querido. Por que que tá descendo, praga? Eu não apertei nada. Como que tá descendo, meu amigo? Que ainda quer ferrar comigo. A máquina tá descendo sozinha, cara. Porra, mas onde que conserta isso que eu tô vendo? Consertou tudo. Agora que a gente tem que ficar esperto, hein. Agora vou soltar aqui e jogar um pouco combustível lá de novo. Olha, tem combustível aí, cara. Vou conseguir descer por baixo pra pegar. Olha o trabalho que deu isso aí, cara. Vai brincando. Duas vezes explodiu a máquina. Se eu não vai explodir uma terceira, eu não digo nada, hein. A máquina anda sozinha, cara. Eu já até pôs isso aqui lá já, porque na emergência eu vou atacar a bala. Tô nem aí. Tô pegando fogo. Vou sair do meio da chuva, pelo menos, desse negócio. Primeiro, pra depois pensar como fazer. Chuva muito forte. Eu vou ficar aqui esperando a chuva. Não sei se dá pra ficar esperando aqui. Pra ver que tá uma chuva violenta, né, de pedra. Eu vou botar aqui já. Vou botar mais pra frente. Vamos botar lá o que a gente vai fazer agora. Hum, não dá pra esperar. Não vai passar, viu, cara. Vamos ver o que dá, né, cara. Fazer o quê? Com certeza vai pegar fogo de novo. Ó, já tá tomando dano de novo. Olha lá. Nem adianta pegar mangueira. Vê só. Ai, tem que descer mais, cara. Caramba, essa bosta parou, cara. Olha o trabalho que dá isso, meu amigo. Não brinca, não. Ai, não anda, cara. Mas que máquina é merda, não é? O negócio é o seguinte, pessoal. Se você vai trabalhar que tá dando isso aí nessa chuva de pedra, né? Ela bate e rebenta com a máquina, cara. Não tem o que fazer isso, cara. Tem que escubilar pra acertar a vela ainda, tá vendo? Vou ter que andar embaixo do telhado aqui. Colocar combustível lá. E pressionar só o botão de combustível, cara. E não tem jeito. Ah, ela tá descendo. Por quê, meu amigo? Por quê que tá descendo isso aí? Por quê que tá descendo? Eu não, eu não mexi nisso aí, cara. Meu Deus. Apertou o botão da bordega lá, ela não quer descer. Apertei. Vou andar um pouco mais pra frente, cara. Não vou ficar aqui, não. O negócio aqui lá, o telhado aí é maior, tá vendo? Apertei. Vou andar até o limite. Aí, eu parei. É aera. Colocou combustível lá agora. Chuva de pedra não passa, cara. Tem que encerrar com a agenda. Ah, tá amenizando agora a chuva, parece. não sei e não tem coisa que está consertado e será que é o negócio é duas vezes por dia o negócio tem que fazer é que o brandy é agora está danificado aqui não é eu sei lá o aqui e aqui também o produto tudo agora acabou a chuva inacreditável acabou a chuva de pedra que doideira meu deus